e fala galerinha tudo certo com vocês hoje vou mostrar uma área de trabalho limpeza house clean mostrar pra vocês aqui 99 por cento das mulheres aqui nesse país aqui trabalha nessa área da limpeza e alguns homens também não quer dizer que é só para mulheres bom então pessoal quanto vocês acham que se ganha para limpar uma casa dessas aqui nos estados unidos em não parece ser pequena né para ver que não é uma casa pequena mas também não é uma casa muito grande mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender vou mostrar aqui do lado aqui ele tá nosso carro estacionado vão se surpreender quando não dá para lançar casa lá dentro porque olha eu fiquei surpreso aqui ó mostrar aqui é um terreno bem grande bom então eu tô em virgínia e aí mostrando de novo a casa para vocês aí mas vamos lá para dentro então para ver essa joinha e no final do vídeo vocês escrevam nas mensagens aí quanto vocês acham que deveria cobrar para fazer uma limpeza dessa aqui numa casa dessas claro que a limpeza não tem não tem nem comparação com a limpeza no brasil né se fosse no brasil essa casa aqui se cobraria sei lá mil reais ou mais e demoraria não sei se limpar não sei se se terminaria num dia né mas vamos ver rumo da mulher tinha lá dentro lá e essa parte da sala e contem comigo quantas peças tem essa casa aqui tem esse escritório aqui tem essa outra parte e vão olhando quantas peças quantas janelas esse piso aqui pessoal tem que passar um velho que o aspirador de pó e passar um pano então essa é a parte central essa é uma sala de estar e dá uma olhadinha para fora olha que bonito eu vou olha só a vista que tem aqui da sala de estar aqui ó e aqui a cozinha e os móveis novos o piso é novo então pode ver tá bagunçado porque o pessoal ainda tá finalizando aqui vão contando quantas peças tem a casa aí pessoal vocês vão se perder olha que bonita a sala com a lareira aqui tem um deck aqui olha só que legal que bacana olha esse deck aqui eu vou sair ele fora deixa eu ver se tá destravado aqui então olha olha a vista desse deck que bacana pessoal olha só não se esqueçam deixa nos comentários aí eu vou falar o valor e vocês dizem se é pouco se é muito se vale a pena e olha aí e aí e já começou a aparecer o tamanho da casa é bacana esse deck aqui né uma churrasqueira aqui ó essa vista aqui bem bacana então vamos voltar lá para dentro aqui ó e aí e eu fechar a porta aqui e olha a vista e para ver se dá cozinha ali aqui já mostramos já mostramos a cozinha aqui tem uma lavanda deixa eu ver essa peça aqui aqui tem tipo uma lavanderia pequenininha ó e aí e aí e aí e aí eu vou mostrar depois é o 1000 ali foi onde a gente entrou e que tem um banheirinho e o banheiro simples bom essa foi a primeira parte é e aí e aí Vamos subir lá para cima Essa parte aqui já foi limpada Já está pronto Então eu vou começar aqui Aqui tem um quarto Aqui tem mais outro quarto Aqui tem uma parte onde Sei lá que dá para colocar aqui Mantimentos Outro tipo de coisa Aqui tem outro banheiro pessoal Fechar a porta aqui Aqui tem outro quarto Aqui também tem um closet Mais um quarto Mais um quarto galera Mais outro closet Mais outro closet Lembrando que tem que Passar o aspirador no piso Passar o pano Limpar todas as janelas Todos os vidros Limpar os rodapé Porta, janela Tirar 100% do pó Limpar dentro do closet Olha assim Esse banheiro Acho que é o banheiro O quarto principal Olha aqui Que bonito Aqui tem mais um closet Dentro do banheiro Olha aí Olha esse banheiro Que bacana Esse banheiro é show Depois a gente entra Numa casa dessa Nossa casa fica bem pobrinha Fica bem pobrinha Olha aí Tomando banho de banheiro Olhando a vista lá fora Caindo neve Esse já não é pra cobrinha Não é pessoal Vamos lá Que tem mais galera Vamos lá Que tem mais Aqui a gente já passou Por esses quartos aqui Então aqui em cima São um, dois Três quartos Quatro quartos aqui em cima Agora a gente vai descer Vamos lá pro basement Vamos ver o basement Qual é o tamanho do basement Também tem que limpar Os corrimão das escadas Limpar todas as escadas Passar o aspirador na escada Onde que é o basement Aqui pessoal Aqui ó Deixa eu voltar aqui Aí vamos descer pro basement Então Olha aí Tudo de carpete O basement Então tá Aqui tá o primeiro quarto Do basement Não, aqui é quarto Aqui é uma lavanderia Aqui é uma lavanderia Olha Olha o tamanho da geladeira Na lavanderia Olha aí Então aqui é um basement Pessoal Olha aí Tem uma sala aqui Com a lareira Ainda tá bagunçada aí Olha aí Que bacana Tudo de carpete Aqui tem uma sacada Pra olhar a neve caindo lá fora Que bacana Eu tenho uma sacada Deixa eu virar a câmera aqui Aqui ó Lá tá a lareira Aqui ó Então vamos lá O que que tem aí Vamos aqui Aqui a sala de máquinas Do ar condicionado E do lugar central Aqui também a sala de máquinas Esse é o basement Esse é o basement galera E aí vamos indo Tem essa parte aqui De carpete Aqui é o banheiro do basement O banheiro pequenininho Tem banheiro no seu banheiro? Tem banheiro também Não, não tem banheiro Só um chuveirinho Aqui tem mais uma parte do basement Olha quanta Já Tenho certeza Que vocês já até se perderam Na conta de quantas peças Tem essa casa Aqui tem mais um É duro hein Tá bom? Tá lindo? Tá louco Então galera Olha só Cada companhia Tem o seu valor Mas a média Entre 350 dólares A 600 dólares Como esse cliente É o cliente antigo Da minha esposa E está se mudando Para cá Então foi feito Um preço Ficou entre esses dois termos Aí